E aí moçada, bom domingo para vocês. Bom domingo para quem está vendo hoje, né? Você que não está vendo hoje o vídeo. Um bom dia para você também, boa tarde, boa noite. Galerinha, estamos dando uma volta aqui na fazenda hoje, conferindo as coisas. Domingue é um dia mais light, né? Mas a gente passa para olhar tudo, tem que dar uma rodada. E conforme a capa do vídeo e o título, vocês sabem, essa joinha foi vendida. Vendi o cinquentinha, galera. Vendi o cinquentinha. E como está na capa do vídeo, não tem como fazer mistério. Essa joinha foi vendida. Nossa cinquentinha vai sair da fazenda. Uma negociação, praticamente, na verdade, nem teve negociação, teve conversa, né? Fico muito feliz por quem adquiriu esse tratorzinho aqui. Trator que está arrumadinho, galera, pronto para poder trabalhar, pronto para mexer. Vocês sabem o tanto que eu sou chato com questão de manutenção de trator. Não só de trator, como de carro e tudo. As coisas que tem pode ter um ano mais antigo, pode ser uma máquina mais usada, mas ela tem que funcionar. Esse cinquentinha aqui tem história muito legal. Eu comprei ele lá com o Pablo, da Trator Mac. Deixa eu até mostrar o adesivo dele. Esse trator não tem segredo, sabe? Isso é bom demais você negociar desse jeito. É muito bom. Aqui, no Pablo Vasconcelos, Trator Mac. Então, quem ainda não segue, segue lá o Pablo no Instagram e no YouTube. O Pablo está sempre mostrando aí as máquinas, sempre vendendo as máquinas muito boas. Ele acha umas raridades do nada e com preço justo. Cara muito bom de negociar. Já comprei dois tratores com ele e esse aqui vai embora. Eu vou explicar por que ele vai embora. Esse tratorzinho aqui, galera, eu comprei ele num estado muito bom. Pra quem olha, se for lá no vídeo do Pablo e vê, vai lá no Pablo. Vou colocar até o link do Trator aqui, onde esse trator foi anunciado, tá? Inclusive, pessoal, esse vídeo eu encaminhei ele pro comprador desse trator. Não tem segredo. O cara sabe, esse trator tá lá. O cara sabe quanto eu paguei. Se você quer saber, vai lá no canal do Pablo. Pessoal, já tô na estrada aqui com o Trator. Por que você já tá aqui, Viana? O vídeo, você tava lá dentro do galpão? Porque eu gravei 10 minutos de vídeo, saindo do galpão, ligando, vindo até aqui. Eu nem lembro mais o que eu tinha falado. E a GoPro travou e apagou meu vídeo. Beleza. Então vamos de novo, galera. Vamos de novo. Vamos continuar aqui. Fiz tudo que tinha pra fazer nesse trator aí. Tudo que apresentava defeito ou desgaste, alguma coisa. Eu falei, Pablo, faz. Chegou aqui, eu fiz mais algumas coisas ainda. Não quer dizer que o Pablo não fez as coisas pra mim. Quer dizer que eu sou bem sistemático em algumas coisas. Por exemplo, a caixa dele, depois de um tempo, começou a ingripar um pouquinho mais. Normal, gente. O projeto desse trator aqui é de 1964. Nem sei se o projeto é de 1964, né? Na verdade, ele é bem antes. Eu não sei quando começou essa série aqui, mas é um projeto muito antigo. É um projeto antigo. Então esse tipo de caixa aqui, me corrija, Gede, Pablo, se eu tiver errado. É uma caixa deslizante. Ela não vai ter a sincronia igual você tem aí. Um trator mais novo, que você tá indo pra frente, parou, jogou a marcha, você voltou. Você vai com esse trator, andou, parou, debreiou, encaixou a marcha, começa a dar ré. E o que aconteceu? A gente fazendo silagem, às vezes o operador vinha, parava e já mandava a marcha, encavalava as marchas. Eu até achei aqui, aqui, o que tinha nele da silagem. Chave de fenda. Quem tem cinquentinhas, às vezes, sabe que a chave de fenda anda junto. Por quê? Se engripar, você vai lá, abre a tampinha do óleo e desengripa ela lá, né? Desencavala as marchas, certo? Mas isso me incomodou. Todo mundo fala cinquentinha, encavala mesmo, não tem jeito, foi, tá bom, encavala. Mas eu vou reduzir o máximo possível a chance dele encavalar. Mandei partir o trator no meio, mandei fazer a caixa. Tudo que tinha pra trocar, eu troquei. Tava ruim a caixa? Não. Mas se tinha uma engrenagem escariada, troca. Rolamento, mais ou menos, troca. Arrumei tudo. Vou mostrar pra vocês aqui, olha aqui, eixozinho zerado, tá vendo aqui? Olha aqui, contrapino, copilha, tudo arrumadinho, galera. Olha aqui, até o bujão é novo. Então, eu sou chato com essas coisas. Eu botei as manoplazinhas, coifa nova, tudo arrumadinho, tudo arrumadinho. Porque o trem tem que funcionar. Pode ser antigo, mas se você tem uma máquina velha na sua fazenda, antiga, deixa ela com a manutenção indica. Isso aqui é uma restauração, é diferente, tá, gente? Não precisa ter esse nível de detalhe, não, tá? Isso aqui eu queria restaurar esse trator, eu queria. E isso vem, o benefício de você fazer bem feito, vem na hora que você precisa vender um trator. Você decidiu vender, a sua máquina tem valor. A sua máquina tem valor de mercado. Porque quem vai te comprar sabe o que você fez, né? Aqui no canal, por exemplo, é mais difícil ainda de... Se você quiser esconder qualquer coisa que você mostra desde o início. Eu mostro trator partido no meio, não tem problema. Mas eu enviei para o comprador todas as notas fiscais, a relação completa. Arruela, parafuso, porca, cupilha, engrenagem, tudo, tudo que foi feito nesse trator desde que eu comprei. Eu coloquei na planilha lá, com as notas, o valor de aquisição. Quanto eu paguei, quanto eu gastei de lanternagem, quando eu gastei de tudo. Ele tem o custo real. Então a gente praticamente não negociou, foi preço para lá. Ele viu que o trator era aquilo ali. Não, Viana, eu vou te pagar. Me fez a transferência, o trator está aqui na fazenda. Ele falou, depois eu busco. Está aqui, o trator está aqui. Então máquina boa, galera, não fica parada. Coisa com procedência, mesmo que você não tenha canal no YouTube, não tenha Instagram. Cara, se a sua máquina está boa, você chega e abre o jogo com o cara. Mostra o que você fez e fala o que tem defeito. Não tem erro. Esse trator vai ficar em Minas Gerais. Então vamos lá. Radiador refeito. Aqui, ó. Mangueira. Nova. Você viu aqui, cupilha. Esses três, todos os detalhezinhos foram refeitos, né? Tudo beleza. Motor, não mexi. Motor está em bom estado, mas eu fiz lá. E tu e o Tabo, o Pablo revisou para mim. Pomba injetora, bico. Bico, acho que a gente até trocou, se eu não me engano. Acho que eu troquei os três bicos dele, tá? Está todo novinho. Parte traseira aqui, já tem o... Vai acompanhar o terceiro ponto com esse diâmetro menor. Do outro lado, eu já coloquei o maior, porque eu mantive a originalidade do trator. E aqui ele já está também com esse diâmetro maior. Então, para implementos convencionais, que ele já usa num trator normal, né? Maior, né? Ele vai conseguir utilizar nesse aqui também. Tomada de força funcionando, né? Ele é essa canelinha seca, canelinha fina e tal. Mas está freando bem, freia bem. Está bom de pneu. Olha que bom de pneu. Pneusada da frente. Você vê que o pneu já é mais antigo. Ele tem algumas estrias, mas está bom de borracha. Esse pneu aqui, nem recapado é. Pneuzinho original Godira aqui, novinho. Bom para trabalhar. Não é zero não, tá, galera? Mas em excelente estado. Tá bom? Vamos para a lata dele. Toda a parte de lataria, lanternagem que foi feita. Parafusada nova, tudo refeito, bonitinho, repintado. Banquinho, restaurei esse banco. Não é o banco original dele, tá? O Gede, vai lá no canal do Gede, Gede Máquinas. Ele está restaurando um ferguinho, o TE. E ele, ele até gasolina. E ele conseguiu o banquinho original. Ele vem com a chapa aqui embaixo, dobrada. Está um banquinho quadradinho, top de linha. Estava até conversando com ele, mas não consegui achar ainda. O novo proprietário, se quiser, pode buscar, né? Então está um tratorzinho muito bom. Então, muito bom é pegar e trabalhar. Vamos pegar a elétrica dele aqui. Não sei se eu já mostrei. Aqui, farolzinho. Funciona os faróizinhos, olha que beleza. Aqui atrás também, tá vendo? Tá aí, trator com procedência e qualidade. Tá vendo? Até parece que eu sou vendedor de trator, né? Mas não é. Eu tenho orgulho em falar isso, porque quando você cuida de uma máquina, você põe ela para reviver, isso aqui poderia em algum momento acabar. Isso aqui a gente deu uma vida nova. Porque quem quer esse trator, ele valoriza uma coisa bonita, bem feita e de qualidade. Que ele vai descer na fazenda dele e vai trabalhar. Não é um trator de grande porte, é um trator de pequeno porte, um trator de porta, que a gente fala. Muita gente fala, é melhor do que uma junta de boi. Isso aqui põe uma carretinha, arrasta, faz serviço de cerca. Cara, faz muita coisa. Isso aqui é o que moveu o Brasil bem lá nos primórdios. Isso aqui era uma maquinaça, né? Então, vai tendo evolução, né galera? Vai tendo evolução. Mas isso aqui é parte da história. Massa Efection 50. Então vamos lá. Vamos ligar essa maquininha aqui. A gente dá uma volta nela. Funcionando, belezinha. O trator está com 25 horas, desde que eu comprei ele. Pressão de óleo, beleza. Tacômetro funcionando. Temperatura mecânica. E alternador funcionando. Beleza? Vamos dar um rolé nessa máquina aqui. Vamos lá. Botar a primeirinha nele. Baixar o freio dele. É só dar um tapa que ele solta a trave. Aí ó. Vamos embora. Olha aí a marchinha, ó. A caixa dele. Vamos manobrar ali na frente. Uma mão, hein galera? Estou dirigindo. Não tem direção hidráulica, né? Olha. Vamos lá. Vamos passar a lanche. O trator está a 100%. Vamos acelerar o Jeep. Acelera o Jeep, gente! Vamos reduzir ele, ó. Ó, reduzindo, ó. Ó, parou. Baixou. Olha aí. Vamos ver a reduzidinha dele. Como é que está? Ó, freio. Vamos. Vou botar ele reduzido aqui. Aí ó. A renda é bem reduzida. Vamos passar assim por ele aqui, ó. Corceira. Opa! Fui embreagem, ó. Olha aí. Vamos lá, ó. Vamos mandar jornalzinho agora, ó. Tô mostrando a marcha, galera. Porque tem caixa de marcha aqui, você sabe. Ó. Funcionando, beleza. Terceirinho. Já tô pra filé. Tem o que fazer, não. Mas é gostoso esse tratorzinho, viu? Ô, trem bom. Ah, meu Deus. Tá até um aperto no coração de ver ele ir embora. Mas eu vou explicar por que que ele tá indo embora, tá, galera? E aí, ó. Vamos diminuir aqui no quebra-mola, ó. Segundinho, ó. Oi. Tá vendo? Passar a terceira nele. Vamos voar. Passar a terceira nele. 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 Mas cuidado para esbarrar ele né, para não esbarrar né, afinal de contas esse trator não é meu mais Olha o motorzinho desse trator gente Tá bom ou não tá? Trator 1964 gente, 1964, eu fico orgulhoso de ver umas máquinas dessas porque a engenharia para hoje né, se você falar é muito simples a engenharia Mas gente, olha o que foi construído, isso aqui fez serviço demais já, quantas fazendas, quantas terras já foram cultivadas por uma máquina dessa daqui Para quem gosta de coisa antiga, valoriza história, vai entender o que eu estou falando Vamos mostrar mais uns detalhes aqui, olha a grade desse trator, nova, 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 não tem detalhe Aqui está com um emblema de plástico, esse aqui eu queria achar o original, não consegui E aqui também tem uma outra capinha original, uma moldurinha, que eu não consegui achar Mas está aqui bonitinho, está tampadinho esperando para quem quiser achar ela, inclusive com os parafusinhos novos A saia aqui embaixo, ele está sujo viu galera, está sujo porque está parado no galpão Olha aqui, novo, coloquei novo Sai marimbondo, olha aí marimbondo, tamanho do bicho, cavalo Viana, para que você vendeu esse trator então? Você arrumou tudo nele, agora você vende? Explicar para você que está acompanhando o canal há muito tempo A saga do Valmetin, quem acompanhou agora, viu, o Valmetin ficou pronto Esse trator, eu comprei ele porque eu estava sem o Valmet 65 O Valmet 65 estava com problema no bloco, no eixo, vira brequim, estava todo ferrado, todo ferrado Eu tinha que comprar um motor novo Durante um ano e meio eu cacei motor semi novo Não achava em bom estado, quando achava eu não sabia procedência direito, não tinha confirmação Não estou falando que era um motor frio ou errado não viu galera, estou falando que eu não tinha uma nota fiscal E eu não vou comprar um motor para pôr dentro da minha fazenda sem uma nota fiscal Não vou fazer isso, tá? Eu preciso ter procedência, de onde que veio isso aí? Então eu aguardei, não tinha previsão para conseguir um motor, nem para conseguir montar um do zero comprando peça que ficaria muito caro E chegou a hora que eu achei o motor do Valmetin lá na MWM, comprei na autorizada com nota fiscal, motor novo, zerado, bloco, tudo novo Cabeçote zerado e feito lá dentro, montado lá dentro E esse motor era praticamente o preço desse trator Então eu investi nesse trator, fiquei com ele trabalhando Suprindo as necessidades da fazenda aqui à medida que eu precisava Apareceu essa oportunidade de eu arrumar o Valmetin, arrumar ele todo Que é um trator que vai encaixar mais no perfil aqui da fazenda Ele vai servir muito mais a fazenda do que o Cinquentinha Não é que o Cinquentinha é um trator ruim Mas ele é um trator mais limitado de serviço É um trator simples Quem comprou sabe disso, expliquei tudo direitinho Com a capacidade dele de trabalhar Então eu vendi ele para poder pagar as contas do Valmetin, meu amigo Porque você assiste vídeo aí e está achando que eu sou colecionador de máquina Não, a gente mexe com fazenda Mas eu precisei arrumar uma outra máquina para suprir assim que o Valmetin ficou pronto Eu vendo para pagar a conta do Valmetin, né? Afinal de contas eu ainda não tenho cacife para ser colecionador Queria deixar embora? De jeito nenhum Se eu pudesse eu ficaria com ele, eu compraria mais trator, CBT Eu adoro máquina véia, adoro Mas não tenho a capacidade disso aí, pelo menos ainda Então esse trator está indo embora Então esse é o motivo, pessoal Depois eu vou fazer um vídeo ainda lavando esse trator Dando a enceradinha, sem muita munha Mas é o dia que eu vou entregar ele A gente ainda não tem a data prevista Agradeço a confiança do comprador A gente conversou no telefone Até por zap Nem chamada de áudio teve Se não me falha a memória Mandou no zap, pediu o preço Eu mandei Mandei as notas fiscais de tudo que foi feito Ele pegou o valor e falou Me dá a sua conta que eu vou transferir Transferiu para mim o valor E falou Guarda o trator que um dia eu vou buscar Porque eu quero aproveitar um frete Porque frete, a gente sabe, galera É um valor que pesa muito na compra de máquina Então você tem que geralmente aproveitar um frete de retorno Mas está aqui guardado na confiança Eu fico muito feliz de conseguir passar essa confiança Para quem assiste Então ele literalmente me comprou o trator Sem um documento na mão Já estou mandando o documento dele de compra e venda Toda autenticada E vai outro ainda com o trator No dia Ele já vai ficar com essa garantia Mas a maquininha está aqui Parada É até bom Se você estiver assistindo Está aqui, estou mostrando Está guardadinha Está no jeito e muito bem cuidado Vai chegar aí para você Do mesmo jeito Melhor do que chegou para mim Pode ter certeza Então é isso aí, galera Obrigado por acompanhar mais esse vídeo Esse aqui é o Cinquentinha O Massa e Ferguson Cinquentinha É um trator histórico Histórico E nesse momento ele vai deixar a fazenda Para poder ir acrescentar mais Na vida de outra propriedade Fico muito feliz Muito obrigado Se não é inscrito ainda no canal Inscreva-se E olha as playlists Olha os vídeos para trás Que tem muito material legal Tá bom? Me siga também no Instagram Está aqui Aqui ou aqui Não sei Apareceu aqui na tela Siga a Viana na Lida E aquele abraço Até o próximo episódio Do Cinquentinha Indo embora Abraço, galera